Olá e bem-vindo ao meu vídeo no YouTube do Esporte Clube Bahia. Neste vídeo, vou compartilhar com você informações sobre um dos clubes mais tradicionais e queridos do futebol brasileiro. Inscrever-se no canal para receber mais conteúdo do Tricolor. Cano valoriza a briga do Bahia pelo título baiano, precisamos olhar um todo. Com derrotas, atuações questionáveis e a eliminação precoce na Copa do Nordeste, o início de temporada do Bahia não foi animador para o torcedor Tricolor. Ainda assim, existe a possibilidade de comemoração no próximo domingo, 1-2. Para isso, será preciso vencer o Jacuipense na Arena Fontenova para levantar a taça do campeonato baiano. Para alguns torcedores, o estadual é tratado como uma obrigação para o esquadrão. O zagueiro Cano parece estar ciente dessa importância. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, em 29, o capitão do esquadrão de aço falou sobre o que foi construído ao longo desse ano e fez um panorama da equipe até aqui. Ele acredita que é preciso olhar para um todo real falar sobre o desempenho dos comandados de Renato Paiva. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também são fãs do Bahia. Tem um peso muito grande no campeonato baiano. Não somos campeões há dois anos, então a gente sente esse peso, a vontade de vencer. Estamos trabalhando pensando nesse jogo de domingo para esse título que consagra esse meio turno que a gente fez até aqui. Muitas vezes a gente olha o copo vazio, mas disputamos três e estamos vivos em duas competições. Precisamos olhar um todo e o trabalho construído. É prazeroso ver o trabalho e a dificuldade que estamos passando, sabia que não seria fácil, mas com muito trabalho conseguimos os resultados e chegando perto do brasileiro estamos em um ponto de amadurecimento grande, disse. Dono de um comportamento influente diante dos demais atletas, Cano leva no braço a faixa de capitão. Ele falou sobre o fato e destacou a missão de ajudar o grupo dentro e fora de campo. Avalio como natural. A liderança não é só a faixa de capitão, isso não me move, e sim as atitudes. Na minha vida nada foi fácil, então procuro ajudar mais companheiros correndo e gritando. Estou aqui para dar o meu melhor, ajudar meus companheiros e consequentemente me ajudar, disse. Cano voltou a ganhar frequência no time do Bahia e falou sobre a mudança de esquema para três zagueiros. Ele acredita que o novo desenho tático melhora o jogo do tricolor. Acho que muda quanto ao equilíbrio da equipe, a gente consegue criar mais pelos lados. Com a linha de quatro é um bom sistema, padrão. O que o professor optar, vamos dar conta do recado. Tivemos durante esse período alguns erros que passaram do normal, mas estamos trabalhando para crescer defensivamente no Baiano e no Campeonato Brasileiro, indicou. Chegamos ao fim deste vídeo do Esquadrão de Aço, e espero que tenha sido uma experiência divertida e informativa para você. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.